O candidato Henrique Eduardo Alves, que disputa o governo pelo PMDB, conseguiu três vitórias na justiça eleitoral sobre o seu principal opositor, o vice-governador Robson Faria, postulante ao executivo pelo PSD. A assessoria jurídica de Henrique protocolou denúncias de invasão de propaganda eleitoral contra Robson Faria e também uma denúncia sobre divulgação irregular de pesquisa. Especificamente sobre esse processo, pesou sobre Robson Faria a informação de que ele havia divulgado uma pesquisa referente a Natal, mas fazendo ou enaltecendo como se a pesquisa fosse realizada no Rio Grande do Norte. Já a candidata Vilma de Faria, que disputa o governo pelo PSB, protocolou uma denúncia contra o PSTU. A candidata Jéssica Gomes fez um discurso no seu programa eleitoral criticando o fato de que Vilma de Faria agora se mostra defensora do passe livre, mas por outro lado, como governadora, não implantou o passe livre. São nuances. Nesse caso específico de Vilma de Faria, ela perdeu na justiça o que pleiteou o direito de resposta. A candidata Fátima Bezerra já teve uma derrota porque tentou um direito de resposta contra Roberto Roncone, direito negado. Enfim, esses são alguns processos que estão sendo impetrados na justiça eleitoral e recaem especificamente sobre o chamado palanque eletrônico, a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. O que até então estava com um ritmo muito lento de processos na justiça eleitoral sobre propaganda eleitoral, agora não. O ritmo é muito mais intenso porque os candidatos não estão buscando apenas multar ou pleitear multas contra os seus opositores. Mas estão nesse momento de palanque eletrônico, de reta final da eleição 2014, o que eles mais querem é aparecer mais nos programas eleitorais do rádio e da televisão. E o artifício para isso, a estratégia é uma só. É buscar processar os seus opositores e conquistar espaços, novos espaços, nos programas da oposição.